Tu não quer ir rolando não, mano? Não. Hã? Não, não faz isso não, faz isso não. Calma, calma, calma. Vem Diogo. Só vem Diogo. Vem Diogoinho! Vem Diogoinho! Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Não tem porquê. 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 Ficou cheio de areia no cu. Agora, Brasil ganha. E como é que fica? Ah, lá, lá, lá. Brasil ganha. Agora, Brasil ganha. Agora, né? Ganha, né? Ganha, né?